Epá, desculpa também, não te quero tirar muito tempo, sei que tenho coisas para resolver agora a Margarida também. Não, não te preocupes com isso, o que é que se passa? Epá, é... Escuta, é a Helena, percebes? É a Helena? O que é que tem a Helena? Não se estou a entender, que às vezes... Não, não é isso, não, não, é que queria saber... Queria saber se não te confias nela, percebes? Até agora eu não tenho razões para confiar nem para desconfiar. Eu pergunto isto, pronto, saco as coisas, só mesmo assim como ela diz, de conseguir distinguir assim a vida pessoal da vida profissional, percebes? Mas porquê é que me estás a perguntar isso a mim? Se tu puderes ser mais específico, talvez o que passares da... Oh, João, na questão da necessidade de ser mais específico, na área de especial, também percebeu, pronto, ela é a diretora do jornal, não é? É a diretora interina do jornal, diretora do grupo, pronto, é uma pessoa que tem um cargo de confiança. Epá, mas ao mesmo tempo, sei lá... Será que ela não conta nada ao Vítor? Será que ela resiste à tentação de fazer perguntas ao marido? É que a brincar, a brincar, ela está a dormir com uma das melhores fontes da região, não é? Eu mal a conheço. Também, também mal a conheço, mas também não estou a perguntar isto a qualquer pessoa. Ora, então, és uma pessoa que sim, senhor, olha para uma pessoa e consegue descobrir logo em dois segundos... Onde estás a querer chegar, Rodrigo? Para nada, estou... Olha, estamos a falar de uma pessoa que ambos trabalhamos, percebeu? Eu queria saber se é uma pessoa que podemos confiar, percebeu? Mas continuas a falar por cheiradas, eu não te estou a perceber sinceramente. Não, eu queria perguntar se confias nela, se não confias, percebe? O que eu já percebi é que tens aí qualquer coisa importante para me dizer. O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? O 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 que foi?